E é com muita honra, cavalheiros, que hoje eu apresento o Bulova Oceanographer, um relógio que possui uma história rica e que oferece uma confiabilidade excepcional. A caixa em aço inoxidável do modelo detém 41mm de diâmetro e abriga um movimento automático japonês com 41 horas de reserva de marcha e enrolamento de corda através da coroa. Este é um relógio que está apto a resistir até 200 metros na água. O modelo segue equipado com um bisel rotativo de 120 cliques e defendido por um cristal de safira com uma lupa na parte interna para ampliar a leitura do calendário. E outro ponto de destaque neste Bulova é este mostrador laranja com marcadores luminescentes que oferecem uma legibilidade absoluta, mesmo nas condições mais extremas. A pulseira de borracha traz um toque de conforto e esportividade ao Bulova. E para reforçar a estanqueidade do modelo, ele possui a coroa aparafusada na caixa. Se você valoriza um relógio de mergulho confiável e com uma construção sólida, eu recomendo este Bulova com muita tranquilidade para você.